E aí galera, então ó, a meta foi cumprida, eu queria pegar pelo menos um robalo na Bricom 60 e eu tava dando uma pernada aqui, tinha um senhor pescando com isca natural e ele deixou um camarão morto aqui ó, ó, já tá até com a cabeça meio vermelha ali eu vou fazer uma montagenzinha e vamos ver o que que eu pego por nada pego uma garopeta, um sargo, um pampinho, sei lá, vou montar aqui e vamos ver o que que sai olha que interessante a montagem que eu fiz, coloquei um chumbinho, fiz uma pernadinha ó e eu vou deixar o anzol embaixo e será que sai um peixinho? Vamos lá ver, depois eu diminuo o tamanho do anzol se for o caso vai ser assim sem amarrar, sem nada é isso, tá podre já, capaz de sair uma garopa né é isso, tá bom Vamos lá. Bateu, bateu, bateu. Ó, vou deixar só esse pouquinho ali, vamos ver. Opa! Opa! Aí! Olha o tamanho desse sargo, galera. Olha o tamanho desse sargo. Meu primeiro sargo. Que lindo, que lindo. Ô, galera, tava aí, ó, até agora no artificial, peguei um robalo na Bricom 60 e agora resolvi brincar um pouco com o camarãozinho que eu achei ali, ó. Olha, que belo sargo, olha que peixe interessante, muito legal. Nunca tinha pego esse peixinho. Tem dente, meu? Tem, tem uns dentinhos ali, ó. Olha lá os dentinhos dele, ó. Que legal, que legal. Vem cá, meu. Vamos botar tu na água. Galera, acompanha aí, ó. Pescaria aqui nos paredões de torres. Vai lá, no tibom, no tibom. Um, dois e... Muito tri. Vou aproveitar aquele camarãozinho e vou tentar outro. Olha aí, galera. Olha aqui. Olha que peixe lindo, gente. Pra quem não conhece, essa aqui é a Maria da Toca. A Maria da Toca. Vi há uns dias atrás o vídeo do amigo Vinícius Brau, do canal Vinícius Brau Fishing Live. E eu vi que ele pegou bastante dessas Maria da Toca. E realmente, foi só que do outro lado ali onde eu tô pescando. E elas atacam mesmo, cara. Abre a boca, guria. Aí, ó. Tem dente? Não sei, eu não conheço muito esses peixes aqui. Tenho que perguntar, tu tem dente, Maria? Que fenomenal. Que peixe lindo. Lindo, lindo, lindo. Vamos lá. Tu viu como é que pode a isca natural, né? Duas linhadas, dois peixes. Um sargo e agora a Maria da Toca. Vai embora. Show de bola. Olha. Eu peguei um só. Entrou o peixe fogo, ó. Tamanho do sargo, né, cara? Parimbau. Quem é esse cara aqui? Parimbau. 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 Não conhecia. Hoje é um dia especial. Olha quem vem aqui pra mim. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Parimbau. Cara, que bicho porreta, véi. Tia, calma aí que eu já vou tirar. Meu Deus do céu. Que bicho forte, cara. Calma, 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 calma. Cara, que bicho porreta, meu. Ele é lindo. Ele é muito, muito forte, cara. É um tanque de guerra, só que parece um pacu. Paribau. Um amigo lá me deu uma barbada, ó. Ih, vai pra água. Acheinha. Cara, que bicho forte, cara. Que forte, né? Paribau. Eu acho que eu tenho mais um pedacinho daquele camarão. Vamos ver o que que sai. Ó, galera. Equipamento que eu usei hoje, e também equipamento que eu trouxe hoje e não usei, foi uma vara da Intergreen, essa aqui, ó, é daquela Surfing, que ela é bem grande, ó. A ideia era, como era pescar no costão aqui, eu pensei, bah, vou levar minha carretilha da Marina Sports, a Caster 400, pra tentar alguns arremessos lá fora. Só que acabei me distraindo aqui, com as marias da toca, peguei um robalo, então a pescaria ficou bem na beira mesmo. Acabei não usando o material mais pesado. Usei também, foi a que eu peguei o robalo, a carretilha Calamus X2, Calamus X2, essa aqui, super top. Ela é uma linha da Cast King, uma vara tunisa de 17 libras, de tamanho, essa aqui é a 6'3, é 6'3 o tamanho dela, excelente vara, excelente vara. E o outro, o terceiro kit, foi uma carretilha Falcon, essa carretilha aqui lança um absurdo, abastecida com uma linha de 12 libras, e a vara também de 12 libras, só que essa aqui é uma 5'8, da Montana, é a vara, ela era uma 5'7, 1 metro e 70, é da Maruri, a Maruri Montana, modelo dela. Uma vara de uma ação, ela é média, ela trabalha muito, é legal pra gigue. E essa outra ali, a da Tunisa, ela é média pesada, média rápida. Então, esses foram os equipamentos que eu trouxe pra pesca hoje. Pra quem quiser, vai estar também na descrição do vídeo. Valeu! Aquela montagenzinha simples, chumbinho, uma isca, um anzol, um resto de um camarão perdido no chão ali. Já saiu, Maria da Toca, um sargo e baribal. Baribal, pelo que eu entendi, o amigo gritou lá, é baribal. Tô pescando aqui, no costão do Mar de Torres, na Praia de Torres, e tá saindo os peixinhos. Gente, tomei uma pancada aqui, e logo depois trancou. Pode ser que seja uma garopinha. Isso é o que eu tenho de isca. Depois eu vou tentar achar um marisco, aqui tem esses mariscos da pedra, e eu vou botar uns pra ver. Tchau! 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 Mariana da Toca! Gulosa! Lá se vai! Peixe forte para o tamanho que tem! Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera, como eu tinha perdido, ó, perdi um chicotinho, tive que fazer um novo, daquele mesmo sistema, ó. Olha, um chumbinho e uma isca, bem, agora botei uma isca mais rechonchuda aqui, vamos ver se pega um peixinho maior. Vamos lá. 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 Aí! Nossa, essa é roxinha. Que linda. Vai dizer que não parece um jacundá, galera. Olha aqui, ó. Vai dizer que não parece uma joana. Ó, tem uns dentinhos ali, ó. Cara, que bicho lindo. Que bicho lindo. Vou tirar uma fotinha. Simplesmente formidável a pesca aqui no costão de Torres. E olha quem apareceu aqui. Maria da Toca. Vai lá, aproveitar esse tibum. Top! Eu não poderia finalizar esse vídeo de hoje sem agradecer a três pessoas. Manda um abraço para três pessoas. O Tissa, do canal WT Sport Fishing, aqui de Torres. Baita pescador de robalo. Foi vendo os vídeos dele que eu aprendi vários pontos de pesca aqui nessa praia maravilhosa. O outro canal, Vinícius Brawl Fishing. Vinícius, valeu, brother. A pescareira que tu fez aqui no costão, me inspirou. Vim pra cá, peguei meu robalo, peguei minha Maria da Toca. Usei isca, meu. Fazia, ó, muito tempo que não usava isca natural. Usei só por causa do teu vídeo, brother. E também, um abraço especial ao doutor Márcio Neumann. Ele tinha um canal MN Pesca. Eu acho até que tá desativado. Mas, foi vendo também os vídeos dele que me inspiraram a vir pra essa praia arriscar e os robalos. E, não esqueça de dar o like, compartilhar com os amigos. Vou dar mais um tempo aqui, observar o que vai acontecer. Mudou muito, 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 muito. E, vamos ver. Se ajeitar a água, pegar mais uns peixinhos e eu boto pra vocês. Se não, só valeu.